Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Essa foi por pouco! Quando vão receber as novas varinhas? Ah, o Fada Express acabou de entregar. Tavam meio sujinhas então eu botei pra lavar na máquina. Então é isso que acontece quando se mistura roupa branca com colorida. Cosmo, não precisava lavar nossas varinhas. Elas eram novinhas. Raciocina, mulher! Você sempre lava as coisas novas antes de usá-las. Você ia usar uma roupa íntima nova sem lavar primeiro? Por falar em roupa íntima, olha lá, minha cueca! Está sendo perseguida por uma espátula. Que estranho. Espátulas não usam roupa íntima. Com exceção, é claro, na Europa, onde tudo é muito estranho. É melhor pedirem varinhas novas agora. Ninguém sabe quando o Sr. Crocker vai voltar. O detector indicou a fonte da nova mágica na sala de visita do Turner. Deve estar bloqueada por aquele cachorro. Eu adoro ter utensílios de cozinha assombrados. Se o prato não tivesse fugido com a colher, eu poderia comer o pudim. É o pai do Turner. É claro, não teria como aquele mané ter sobrevivido se não fosse por mágica. Sai da frente, seu piranada. Eu procuro um mágico de meia-idade. Você que manda, meu irmão. Olá, eu sou o Deselo Crocker, o famoso designer italiano de saco de juta. Gostaria de experimentar, meu saco de juta? Uh, esses sacos de juta estão na moda. Adoro a textura da juta. Parece um abraço de coceira. Vou extrair sua mágica com meu extrator mágico. Vá e o suspeito. Você não tem mágica. Foi a coisa mais improdutiva do mês. E passei o feriado no esgoto. Timmy, vamos lá fora brincar. Não é seguro, Sparky. Se o Sr. Crocker tentar alguma coisa, o Cosme e a Wanda não podem nos proteger. Oh, por favor. Vai ser legal. A calça está lá fora brincando com a molheira. Eu acho que a calça está esperando para ficar de molho. Sinto muito, Sparky, mas temos que ficar aqui até as varinhas novas chegarem. Vamos fazer um lanchinho. Acho que minha mãe comprou um pacote novo de biscoitos. Se for novo, é melhor lavar primeiro, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho